Tem que descer, quem não tem colinho, usa a cor dos escuro A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colinho, usa a cor dos escuro Só na praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colinho, usa a cor dos escuro Quem não tem filé, fome, pão e ossudo Quem não tem visão, bate a cara com o humor Quem não tem colinho, usa a cor dos escuro Minha voz já me dizia pra sair sem brincar Mas a chuva é minha amiga, eu não vou me resfiar A serpente está na terra, o outro programa está no ar A corriga só trabalha, porque não sabe cantar Quem não tem colinho, usa a cor dos escuro Quem não tem filé, fome, pão e ossudo Quem não tem visão, bate a cara com o humor Quem não tem filé, fome, pão e ossudo Quem não tem filé, fome, pão e ossudo Eu tenho contato tão só Quem me olha nem me vê Silêncio e deflora Nem eu mesmo sei E ainda está chamando Notícias minhas Para o asco Beijos pra minha amada Que tem saudade Viver sem mim I don't give up I don't give up I don't give up I don't give up A I I I I I I Eu tenho andado tão só, nem me olha, nem me vê Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei que De repente pegou o fim, eu não virei aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado, cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia I don't want to stay here, I want to get your back to Bahia Obrigado.